Olha, vamos falar da questão dos transportes. Efraim Ribeiro, você conversou hoje com o vice-prefeito Robert Rios, falou da história da gratificação dos enfermeiros, o pessoal técnico de enfermagem e tal, mas falou também sobre transporte. Pela entrevista que o senhor fez com ele, a prefeitura já solicitou à justiça que intervenha? Já solicitou à justiça que dê direito à prefeitura a intervir. Nas linhas que não estão sendo atendidas, que a prefeitura possa ou contratar outras empresas, ou ela mesmo contratar ônibus para atender a população? Não, na verdade, na justiça eles estão pedindo que seja para todos, o rompimento de todos os contratos. Ah, ele quer o rompimento dos contratos? Vamos prestar atenção no que falou o vice-prefeito, vamos lá. Tem empresas que não tinham os ônibus necessários para ocupar a linha e juntou-se aí duas, três, quatro, cinco empresas para a mesma licitação, para compor a mesma licitação. Então, eu vejo que esse consórcio de empresa é que está o problema. Eles não têm condição hoje de ocupar a linha, tem empresário aí que me dizem que não tem nenhum ônibus na linha. Então, vamos ver. Uma empresa como a Itacol, que tem aí muitos ônibus, mas está operando naturalmente. Então, quem tem, fica, quem não tem, sai. Doutor, agora o que o senhor falou, essa decisão da justiça ainda é demorada, é só do pedido? Olha, eu tenho pressão que a procuradoria, não é comigo, com a procuradoria do município, deve estar tomando as providências. Então, logo, juridicamente tomando essas providências, para declarar essas linhas vagas, aí nós vamos ocupar as linhas. De que forma, doutor, se eu fiz essa ocupação? Pode se ocupar com a nova licitação, pode se ocupar com o decreto de emergência, se contratar novas empresas e pode ocupar até mesmo o próprio município para assumir essas linhas. As linhas estão aí, né? Com o ônibus que ela vai ter que comprar? Não, pode comprar, pode arrendar. Isso é uma coisa que nós vamos discutir depois. Então, o senhor também falou que o senhor fez um chamamento essa semana do transporte alternativo. Já conversamos com o setor de transporte alternativo e mandamos ocupar as linhas onde não estão sendo operadas. Se a linha está vaga no setor de operada, qualquer pessoa pode ocupar a linha provisoriamente até a situação estar normalizada. Doutor, o senhor falou que não dá para fechar uma conta com os empresários. Por que, doutor? Olha, os empresários, eles têm, assim, uma relação, certo? Antiga com a Constituição de Terezina de forma não muito bem republicana. Então, essa relação promíscua nós não terão conosco. Nós vamos tratar aquilo com seriedade, com legalidade. Tudo que estiver dentro da lei, nós faremos. Mas repassar dinheiro no município, dinheiro do povo de Terezina, indevidamente para empresas privadas, nós não faremos. Tem até, tem a cartela aí, tem, Nádio. De uma manifestação do secretário Robert, tinha uma rede social. É também sobre esse tema aí, Ari, não sei se você viu, a Ananias, o Efraim viu, e sabe. Na verdade, isso aí ele estaria se dirigindo a um motorista que reclamou dele, na rede social dele, da greve, que não estão recebendo salário e que estão com problema. E aí ele descreveu isso aí, Ari. Amigo, sei da dor de toda a categoria envolvida no transporte coletivo de Terezina. Já tentamos ajudar, mas a ambição imensurável dos empresários e o costume de ganhar dinheiro fácil com a cumplicidade da prefeitura tem dificultado a solução. Estamos todos esperando uma solução da justiça para interromper o contrato com as empresas sem qualquer indenização e decretar emergência no sistema para voltar a operar sem eles que desaprenderam a ganhar dinheiro na legalidade. A solução do acordo seria melhor e melhor, mas jamais faríamos acordo fora da lei e danoso à cidade de Terezina. A sua categoria sempre fez manifestação na porta da prefeitura e nunca na porta da casa dos responsáveis pela paralisação. Está na hora de repensar todo o movimento, mudar eixos de ação, salvar empregos e construir oportunidades. A paralisação tem perdido força na cidade, que aos poucos encontra maneira alternativa de transporte. Essa semana vamos fazer um chamamento público para todos que têm transporte alternativo, até ônibus escolar ou outro, para que possam usar as linhas abandonadas pelas empresas. O foco da prefeitura é atender o usuário que sofre um processo de extorsão e descaso. Boa sorte! Estamos solidários em encontrar uma solução digna para esse grave problema. Ainda nessa área de transporte, o CETUT informou hoje que os ônibus não estão operando, conforme decisão judicial, em 70%, porque os profissionais não estão indo trabalhar. O CETUT diz que os motoristas, o sindicato está proibindo os motoristas de irem ao trabalho e é por isso que os ônibus não estão circulando. E a minha resposta, a minha pergunta, eu vou começar com o Ari. O Ari, diante do que falou aí o secretário e escreveu, nós estamos próximos a terminar a greve com a intervenção? Não, com a judicialização não. A judicialização vai ser um processo demorado, porque mesmo que os empresários percam, na primeira decisão, eles vão recorrer, vão esticar essa corda até não poder mais. Não é uma via de solução fácil. A via de solução fácil que eu vejo, já que a prefeitura não consegue intermediar um acordo, é a justiça do trabalho definir logo esse dissídio coletivo. Eu acho que essa via judicial é a justiça do trabalho decidindo esse dissídio coletivo o quanto antes. Essa judicialização é jogada para o futuro. Pela justiça do trabalho e não pela justiça referente a cancelamento de licitação. Isso, não pela justiça comum, exato. E o que ele disse do chamamento que já vai fazer, não sei se já começou a fazer. Foi, foi, não, é semana. Essa semana ele vai começar a chamar vans, até do setor de turismo, transporte escolar, para ocupar as linhas que estão desocupadas. Esse transporte alternativo, os meus ouvintes relatam, eles não param para deficiente, para idoso, eles não querem aceitar vale transporte, eles fazem as suas próprias rotas e param de circular no horário que eles querem. Então é preciso que essa transdiscipline esses veículos cadastrados. Completa a Ananias? E não integra, né, ali, não tem um sistema de integração. Como ele foi desenhado. Como ele foi desenhado. Fica um arranjo mal feito. O serviço público atende, é para atender, inclusive, as regiões em que não dá lucro, né, em que é necessário você prestar ali a interligação. A prefeitura não vai cumprir a coisa, não. Eu tenho resposta. Ananias? Pelas palavras do secretário e vice-prefeito Robert Rios, a prefeitura não vai seguir, cumprir os acordos firmados na gestão passada com as empresas de ônibus. Dá aquela complexidade.